Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos, estamos aqui na casa de Jorge para mais um trabalho, mais um estudo, hoje quem fará o estudo é o nosso querido Hélio Machado, o tema são Bem-aventurados os que são misericordiosos, está no Evangelho capítulo 10. Nós vamos começar fazendo uma leitura do Vinha de Luz, o tema é Ressuscitará. Então vamos lá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Há muitos séculos, as escolas religiosas do cristianismo revestiram o fenômeno da morte de paisagens deprimentes. Padres que assumem atitudes hieráticas, ministros que comentam as flagelações do inferno, catafalcos negros e panos de luto, que poderia criar tudo isso, se não o pavor instintivo e o constrangimento obrigatório. Ninguém nega o sofrimento da separação. Espírito algum se furtará ao plantio da saudade no jardim interior. O próprio Cristo emocionou-se junto ao sepulcro de Lázaro. Entretanto, a comoção de celeste amigo edifica-se na esperança, acordando a fé viva nos companheiros que o ouviam. A promessa dele ao carinho fraternal de Marta é bastante significativa. Teu irmão há de ressuscitar, asseverou o mestre. Daí, em instantes, Lázaro era restituído à experiência terrestre, surpreendendo os observadores do inesperado acontecimento. Gesto que se transformou em vigoroso símbolo. Sabemos hoje que o Senhor nos reergue em toda parte, nas esferas variadas da vida. Há ressurreição vitoriosa e sublime nas zonas carnais e nos círculos diferentes que se dilatam ao infinito. O espírito, mais ensombrado no sepulcro do mal e o coração mais duro, são arrancados das trevas psíquicas para a luz da vida eterna. O Senhor não se sensibilizou tão salmente por Lázaro. Amigo divino, a sua mão carinhosa se estende a todos nós. Reponhamos a morte em seu lugar de processo renovador e enchei-nos de confiança no futuro, multiplicando as sementeiras de afeições e serviços santificantes. Quando perder destemporariamente a companhia direta de um ente amado, recordai as palavras do Cristo. Aquela reduzida família de Betânia é a miniatura da imensa família da humanidade. Mestre Jesus, mentores de nossa casa, aqui estamos reunidos mais uma vez para o estudo em teu nome. Pedimos, Senhor, por todos eles, todos os espíritos que sofrem, por todos aqueles que estão desolados, por aqueles que estão doentes nos hospitais e por aqueles que estão em seus lares, passando por dificuldades. Pedimos, Senhor, que todos possam ser amparados e intuídos, que toda a humanidade possa ser reconfortada e que as suas bênçãos, Senhor, possam ajudar na recomposição da estrutura do planeta em que vivemos. Graças a Deus. Passamos, então, agora a palavra para o Hélio Machado para fazer o estudo da noite. Seja bem-vindo, Hélio. Obrigado. Obrigado, meus amigos, que a paz de Jesus possa estar conosco nessa noite. Lembrando sempre que, muito embora algumas atividades não sejam realizadas ao vivo, a nossa cara não para de trabalhar. É um posto de socorro, é um hospital. E, nesse momento de dor, nós encontramos aqui muito trabalho espiritual. Esses amigos devotados se desdobram, porque muitos espíritos que, às vezes, não têm condições de serem atendidos em outros locais, para cá, vêm para serem atendidos. Então, que nós possamos, nessa noite, vibrar em harmonia, vibrar em paz e saúde, porque a gente sabe que essas vibrações, elas são muito importantes para esses amigos que passam dificuldades nesse momento. Não só para os desencarnados, mas também para os desencarnados. O tema de hoje faz parte de um conjunto de ensinamentos trazido por Jesus no Sermão da Montanha. E a gente sabe, o Gandhi uma vez falou, que se os textos de Bíblia fossem perdidos e só sobrasse o Sermão da Montanha, seria o suficiente para a humanidade caminhar. E é verdade, a gente traz, nesse contexto, uma série de lições importantes para a nossa caminhada. E é importante a gente entender que essas lições, elas que movimentam o nosso trabalho, porque todo ele, ele é composto de relacionamentos. A vida é um conjunto de relacionamentos. Nós estamos sempre nos relacionando com alguém, com alguma coisa. E no capítulo 10, Bem-aventurados são os misericordiosos, Kardec traz vários temas que nós não poderemos conversar sobre todos vocês hoje, mas que daremos aqui algumas reflexões importantes para a nossa caminhada, para que a gente consiga realmente vencer as dificuldades. E a gente vai começar com uma reflexão de Léon Denis no livro Depois da Morte, onde ele fala também do relacionamento no capítulo 42. E ele diz assim, O dever é o conjunto das prejeções da lei moral, a regra pela qual o homem deve conduzir-se nas relações com seus semelhantes e com o universo. Então, a gente está falando aqui de uma relação com a natureza, de uma relação entre as pessoas, de uma relação com os animais, de uma relação com os espíritos encarnados, que também temos essa relação diariamente, quando assim desejamos, porque a gente sabe que a sintonia é uma questão de escolha, e que a gente pode estar ligado ao nosso anjo guardião 24 horas com Jesus, com Deus, se nós assim desejamos. Nós temos uma linha, e ela toca daqui para lá. Então, é só a gente saber falar. A maneira como nós relacionamos, então, ela é fundamental nesse mundo. E ela é uma escolha. Nós não podemos obrigar as pessoas a fazer aquilo que nós gostaríamos que elas fizessem, ou o que seria melhor para elas fazer. E aonde nós vamos encontrar isso? Na Terra. No mundo em que nós habitamos. Esse mundo é uma escola, e todos nós trazemos uma grade. Essa grade, ela é peculiar a cada um de nós. Cada um de nós, quando reencarna, sabe das dificuldades, das lições, dos conflitos, das oportunidades que vai passar. Então, essas lições, elas são fundamentais para nós. Podem ser simples lições, como podem ser lições complexas. Vai depender do grau de evolução de cada um, vai depender da necessidade que nós temos nessa escola. Para isso, nós temos uma grade, onde nós, à medida que nós vamos concluindo uma lição, nós vamos passando para outra, e assim nós vamos sucessivamente atingir a perfeição. Esse é o desejo do Pai, esse Pai misericordioso, que tanto nos ama, e que dá essa oportunidade de estar aqui de volta. É uma oportunidade de ouro. E isso, por si só, é uma misericórdia. A gente vai lembrar, por exemplo, do filho pródigo. Todos nós somos filhos pródigos. Todos nós, ao voltarmos, voltamos porque temos uma necessidade. E assim acontece a maioria de nós todos. Então, a gente precisa aproveitar essa oportunidade, porque muitas das vezes o filho pródigo não é aquele que só desbanja esbanja bens materiais. É aquele que perde tempo. É aquele que perde a saúde. É aquele que perde as oportunidades de trabalho. Isso, Emmanuel diz para nós no livro Pão Nosso, que todas essas oportunidades, elas são desperdiçadas porque as nossas escolhas, às vezes, não são escolhas felizes. Daí é importante nós sabermos que essa conquista é uma conquista pessoal. o medo é proporcional à dificuldade que cada um enfrenta. Ninguém traz lições que não podem ser vencidas. Nós sabemos que ninguém carrega um fardo acima da força que ele é capaz de carregar. Isso a gente sabe já há muito tempo. E a preocupação de Jesus durante séculos sempre foi de nos dar a orientação segura, porque ele é amoroso, ele é misericordioso. É um grande exemplo que nós temos até hoje. Esteve entre nós e com a sua misericórdia deixou para nós uma orientação segura para a nossa felicidade. É só segui-lo. Nós não temos dúvidas sobre o que ele disse para nós. A gente precisa lembrar que em uma ocasião ele disse que você me ama guardar os meus mandamentos. Guardar os meus mandamentos segura significa aplicá-lo, usá-lo. Significa confiar. E essa confiança e essa coragem diante das provações que nós passamos que muitas das vezes são difíceis, são grandes provações, é que nós precisamos ter nesse momento que nós passamos. É assim que nós vamos vencendo cada classe da nossa lição e nos aproximando do Pai, nos aproximando do Reino dos Céus, instalando em nossos corações o Reino dos Céus. Assim, essa misericórdia tem sido uma lição fundamental para todos nós. e lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo nós vamos encontrar uma lição importante no item 8 de François Nicola Espírito, foi cardeal bispo de Paris e ele fala que a misericórdia é uma virtude. E define ele a virtude como sendo no seu mais elevado grau o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. então a virtude num grau maior num maior grau abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. E quais são essas virtudes? O que significa ser uma pessoa virtuosa? A pessoa virtuosa é aquela que traz no seu comportamento naturalmente o exercício da compaixão o exercício da piedade o exercício do perdão o exercício da indulgência e o exercício da humildade. E François Nicola lembra que porque estamos no mundo de prova e expiação ainda que infelizmente essas virtudes quase sempre são acompanhadas de pequenas falhas morais que tiram o encanto e as enfraquecem. Então muitas das vezes nós temos essas qualidades exercitamos essas qualidades mas por outro lado deixamos que a modéstia a falta de modéstia e o orgulho nos expõem. Então vamos encontrar aquele que é caridoso mas que procura é ostentar a sua caridade. A gente sabe que Jesus disse para nós que uma mão não deve saber o que a outra faz. Então nós precisamos ter por princípio a virtude da humildade porque a humildade é que nos coloca numa condição de saber onde nós encontramos o que nós precisamos para melhorar. E a pessoa humilde que sabe de si que conhece a si mesmo ela vai sinceramente aos poucos buscando essa reforma íntima. e a gente vai lembrar que Kardec lá em Obras Póstumas ele fala exatamente a mesma coisa. No preâmbulo quando ele fala das características da nossa natureza pelo estado de natureza que nós temos pelo mundo que nós vivemos hoje os males da humanidade provém da imperfeição dos homens dizer é pelos seus vícios que eles se prejudicam uns aos outros. Enquanto isso acontecer enquanto fomos viciosos nós seremos infelizes porque a luta dos interesses gerará constante miséria. É o estado que a gente vê hoje na humanidade. Muitas pessoas preocupadas com si mesmo outras preocupadas em ter e aí a gente vai encontrar um estado de mentiras um estado de insensatez que prejudica o nosso relacionamento que nos leva a desequilíbrio nas nossas relações. E aí eu trago uma outra reflexão para o nosso estudo de Richard Simonetti na Voz do Monte um livro interessante que ele traz ele diz o seguinte que há realmente um desequilíbrio nas nossas relações porque o número de pessoas preocupadas apenas com a sua sorte é maior do que aqueles que estão preocupados em estender a mão para o outro. E aí se nós desejamos algo melhor nós temos que mudar essa condição. Nós não podemos então abrir mão das nossas virtudes dos nossos relacionamentos porque elas são de grandíssima importância elas que nos impulsionam para o progresso. À medida que nós vamos nos relacionando nós vamos doando e recebendo em troca. Esse é o processo. Então quando a gente faz uma boa ação nós recebemos em troca sempre uma boa ação. É a questão do plantio da colheita que nós vamos falar mais adiante. E aí ele diz ele pergunta mas como é que nós vamos mudar? Como fazer a mudança da humanidade? Às vezes a gente encontra pessoas falando assim mas Deus não poderia acabar com isso? Fazer uma mudança geral Jesus não poderia interferir no livre-arbítrio das pessoas? Não. Não porque o mérito é de cada um de nós. Eles nos ajudam nos apoiam não dão todos os instrumentos necessários para o nosso trabalho mas o trabalho é nosso. E eles ficam também preocupados porque muitas das vezes nós não entendemos isso e vamos protelando. Então nós temos muitos conflitos muitas guerras que muitas das vezes não ajudaram em nada só criaram mais problemas ainda. Então qual é a lição que Simonetti nos traz? Ele diz o seguinte há uma lição fundamental que ainda não foi devidamente assimilada pela humanidade. Somente possuímos o que damos é a questão do relacionamento. Somente o desprendimento de nós mesmo em doação de trabalho e interesse ao próximo acumula valores imperecíveis que reinem felicidade sempre. Então essa é a prática do bem que Kardec traz para nós maravilhosamente bem no Evangelho com todas as condições necessárias para que sejamos um homem do bem. Daí a gente vê o quanto é importante essa questão do relacionamento. E aí ele pergunta ele faz uma pergunta interessante para nós e nós vamos encontrar isso naquela observação inicial naquela reflexão de Leão Delir que ele fala que o relacionamento é uma condição moral e é um dever de cada um de nós. ele faz a seguinte reflexão que nós já fizemos isso em algum momento. Se nós olharmos para trás para a humanidade há dois séculos atrás por exemplo nós vamos ver que muitos conflitos muitas guerras muitas pessoas foram prejudicadas muitos crimes aconteceram e isso apenas há dois séculos atrás há 200 anos atrás mas há 200 anos atrás nós já tínhamos todas as informações importantes para o nosso desenvolvimento e aí a gente vai perguntar será que a humanidade naquela época não sabia e essa pergunta e essa pergunta que simonete diz que aqueles que estarão herdando o nosso mundo de regeneração na sua transformação não sei daqui a 40 anos daqui a 50 anos nós vamos ter uma relação de afetividade de amor próximo aquilo que a nossa Maria Fernanda falou aqui que Emmanuel fala numa página no livro eu não me lembro agora o livro mas é Emmanuel que fala do futuro no futuro as nossas relações serão completamente diferentes nós não vamos querer prejudicar ninguém não haverá mentira o amor será a base da nossa relação e quem ama quer o melhor para o outro então ele fala que essa geração do futuro vai também fazer a mesma pergunta para nós poxa vida mas será que eles não sabiam será que eles não sabiam que para haver felicidade na terra somente uma legítima fraternidade a comunhão entre todos é importante é necessário é uma reflexão que nós precisamos fazer ele diz é preciso mudar mas como fazê-lo aí ele lembra de uma receita antiga que está lá no Velho Testamento que Jesus relembrou para o senhor doutor da lei quando ele esteve entre nós quando o doutor da lei pergunta o que eu devo fazer para herdar a vida eterna e aí Jesus pergunta o que está escrito na lei como você entende e ele diz amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo ao si mesmo faz isso e viverá então essa essa pequena regra de ouro essa pequena lição é antiga para nós e por que que a humanidade tem tanta dificuldade em exercitar para onde nós caminhamos a gente a gente precisa colocar dentro de nós nesse momento muito de dor de aflição o bom ânimo porque a gente sabe que o pai está no comando de tudo que nada acontece sem o conhecimento dele e que Jesus amorosamente nos ampara esse processo é um processo de renovação da humanidade que acontece periodicamente para que nós possamos avançar então é um processo de dor mas é um processo que nos reajusta que nos coloca no caminho da paz da harmonia da felicidade e quem não quer ter paz quem não quer ter harmonia quem não quer ter felicidade é que para nós é muito difícil ainda entender isso quando nós estamos ao nosso lado vendo pessoas aflitas com dores sofrendo partindo mas existe uma uma lembrança também muito importante para nós é que esse bom ânimo essa coragem essa fé ela não é só importante para o nosso caminhar porque não adianta abaixar a cabeça não adianta a tristeza ela é importante também para aqueles que estão partindo nós não vamos ficar alegres e felizes mas também não vamos ficar lamentando porque os nossos sofrimentos também são percebidos para aqueles que estão partindo e se eles já estão num processo de dor de dificuldade para entender o que está se passando com eles é falta de misericórdia de nossa parte a crescer a esses pensamentos pensamentos paz pessimista de dor de aflição de falta de confiança nós precisamos exercer misericórdia exatamente no momento mais difícil da nossa vida porque nos momentos fáceis é muito tranquilo é fácil demais e a gente sabe que o mérito ele é proporcional à dificuldade então quanto maior é a dificuldade maior devemos ser diante de Deus e que a gente possa pensar nisso refletir isso que é muito importante e às vezes a gente encontra pessoas fugindo da lição e a gente traz aqui uma reflexão muito boa que está no livro Via de Luz de Emmanuel no capítulo 57 não te afaste diz ele mas livra-nos mal essa passagem de Mateus capítulo 6 versículo 13 ele diz assim a superfície do mundo é indiscutivelmente a grande escola dos espíritos encarnados impossível recolher o ensinamento fugindo da lição ninguém sabe sem aprender ninguém sabe sem aprender e às vezes a gente se afasta das dificuldades e às vezes são pequenas coisas são mínimas coisas que às vezes pelo nosso orgulho pela nossa vaidade a gente se milimbra a gente se aborrece a gente chateia e acaba deixando de lado determinadas oportunidades valiosas de progresso ainda agora a gente estava conversando sobre um relacionamento na família que é a primeira célula que nós chegamos e que é da família que a gente expande todos esses conceitos de relacionamento de fraternidade para a humanidade às vezes encontramos na família pessoas que pensam diferentes pessoas que têm religiões diferentes pessoas que torcem por clubes diferentes esse é o grande exercício que nós precisamos fazer e eu vou fazer aqui um comentário é uma coisa simples mas sigela mas é realmente o que se passa conosco eu tenho uma amiga que ela é torce pela feminilidade doente apaixonada a filha também mas o marido é flamenguista e aí um dia depois dessas conquistas todas no ano passado ela chega em casa com uma camisa diferente a camisa do flamengo e ela fica tremendamente amoricinha chateada e ela comentando comigo eu disse pra ela olha é esses momentos que a gente precisa doar porque Emmanuel diz né perdão Emmanuel diz que quando abrimos mão da nossa felicidade de nosso desejo muitas das vezes em prol do outro esse realmente é um momento em que nós estamos refletindo pensando abrir mão às vezes da nossa felicidade em prol do outro abrir mão de certos conceitos de certas ideias no relacionamento em prol do outro é uma coisa às vezes muito difícil da gente abrir mas a gente precisa refletir porque às vezes isso leva a pequenos desassustos né e aí a gente pode tirar dessa ideia alguma resposta assim mais complexa porque hoje a gente vive uma situação bastante diferente que nos leva a melhorar o nosso relacionamento familiar né porque muitas das vezes nós somos obrigados a cuidar de pessoas que nós não estávamos acostumados a cuidar nós somos obrigados a abrir mão de determinadas coisas renunciar a determinadas coisas pessoas que estão deixando os seus cuidadores em casa por exemplo e cuidando de seus parentes isso é uma prova de que esses momentos são momentos importantes onde nós refletimos e naturalmente vamos mudando o nosso comportamento vamos exercendo a misericórdia e a gente tem hoje na sociedade na humanidade vários outros exemplos então é preciso colocar em prática essas lições porque se nós não compadecemos do próximo a vida não se compadecerá de nós e quem mais nos tem incentivado nesse trabalho Jesus né ele disse pra nós lá atrás tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrei descanso para a vossa alma porque o meu julgo é suave e o meu fardo alegre a passagem está em Mateus então somente quando nós estivermos aliados com os ensinamentos de Jesus no roteiro que Deus nos traz pra cada um de nós é que começará a ser instalado no mundo um mundo melhor de fraternidade e é pra lá que nós estamos caminhando e o que que ele pede nessa pequena passagem a compreensão e o respeito aos seus sentamentos e há mais de dois séculos nós vamos encontrar pessoas ainda que não o conhecem disciplina e coragem para não desistirmos nós não podemos desistir aconteça o que acontecer nós temos que continuar às vezes encontramos pessoas que se afastam de um grupo de trabalho importante porque não combina com determinadas coisas do grupo e aí ela perde a oportunidade humildade é para reconhecer que somos quem somos e o que precisamos aprender a questão da humildade e a mansidão e a calma nos relacionamentos porque às vezes é importante saber esperar e ele tem sido o maior exemplo de misericórdia entre nós felizes seremos todos nós se nós tratarmos nossos irmãos da mesma maneira que ele nos tratou é difícil mas precisamos exercitar nós precisamos fazer essa lição trazendo todas as condições necessárias para sermos felizes mas às vezes nós nos afastamos da lição por um motivo ou outro ou adiamos às vezes por falta de tempo às vezes porque nós não aceitamos determinadas coisas cada um sabe o seu motivo é como diz Emmanuel a gente acaba sendo surpreendido pela dor seja a dor moral ou seja a dor moral e quando a gente não consegue caminhar alinhado com Jesus tem sempre alguma coisa que acontece em nossa vida causando desaflições que nos faz refletir e aí nesse momento que nós acabamos mudando vou pedir licença para tomar uma água obrigado e Emmanuel vai dizer no livro Centro de Luz da lição 29 ele diz o seguinte a dor é a nossa mestra divina ela é a enfermeira dos nossos males a nos corrigir então às vezes não sabemos cuidar do nosso corpo da nossa alma e adivinha a dor e aí ela nos alerta de que alguma coisa está acontecendo nós estamos fugindo do caminho incorreto e aí nós somos obrigados a retornar Richard Simonetti diz no livro A Voz do Monte lição 5 a dor redime nos faz mudar certos conceitos de comportamentos então nós às vezes somos surpreendidos com situações que nos obrigam a refletir e mudar determinados comportamentos determinados conceitos que nós temos sobre a vida ele ontem ali no livro O Problema do Ser do Destino da Dor ele também diz a dor é algo bom para nós ela não alerta que estamos afastando nossos objetivos nós temos um programa nós temos uma grade e precisamos exercitar esse programa nós temos um propósito de vida todos nós temos dos mais simples aos mais importantes então nós precisamos saber se nós estamos nos direcionando de acordo com esse propósito que nós tratamos lá atrás eu falei que nós chegamos aqui com um objetivo com um propósito então nós precisamos e às vezes a dor nos acorda alguns acordam cedo outros acordam mais tarde mas todos nós um dia vamos acordar e é muito difícil quando nós encontramos companheiros desencarnados naquele processo de acolhimento que eles falam que gostaríamos de ter um pouco mais de oportunidade para rever os seus conceitos e mudar alguma coisa mas a gente pensa sempre que nós temos a misericórdia do pai que nos permite como filho pródigo retornar e fazer aquelas lições que estão incompletas e acrescentar outras que nós necessitamos para o nosso progresso espiritual e é importante a gente refletir sobre o momento atual que é exatamente um momento em que muitas emoções se afloram em nós despertando na humanidade sentimentos de misericórdia de compaixão e de piedade nós vimos hoje quantas pessoas estão preocupadas com o outro cuidando do outro esquecendo de si próprio a humanidade está cheia desse exemplo nós nunca tivemos na humanidade tanto amor tanto carinho tanta misericórdia de uns para os outros como nós temos agora então esse momento é um momento importantíssimo para nós porque tudo vai mudar no nosso relacionamento é claro que ainda vão encontrar pessoas resistentes mas o mundo estará o mais acessível às correções às mudanças como dizemos nós nunca estamos sozinhos nós temos um pai nós temos Jesus nós temos amigos espirituais nós temos a nossa família nós temos companheiros que nos amam nós estamos sempre cercados de companheiros valorosos e aí nós vamos caminhando e ingressando na primeira lição que Kardec deixa para nós nesse capítulo 10 que é a lição do perdão mais preocupado com a questão do relacionamento é o primeiro exercício que ele traz para nós nós não vamos poder falar de todos porque são muitos exercícios são oito lições que ele traz mas nós podemos trazer algumas coisas importantes para a nossa reflexão nessa noite e ele fala o seguinte no item 2 se perdoares aos homens as faltas que cometerem contra vós também o vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados mas se não perdoares os homens quando os tenham ofendido vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados se contra vós pegou o vosso irmão e de fazer ele sentir a falta em particular a sóis com ele se você atender se ele vos atender que eles ganhem o vosso irmão então muitas das vezes a gente não sabe se a outra pessoa estará disposta a nos perdoar e Jesus disse não importa o importante é a nossa atitude porque se nós perdoamos nós já adquirimos confiança e já fizemos a nossa parte e aí ele diz nosso Pai vos perdoará se o outro não nos perdoa vamos esperar que ele amadureça mas vamos fazer aquilo que nos cabe fazer isso é que é importante e aí achei oportuno trazer nessa passagem alguns ensinamentos que nós vamos encontrar no livro Boa Nova Humberto de Campos de Chico Xavier onde lá encontramos valorosos importantes diálogos entre Jesus e os seus discípulos sobre o perdão então a gente vai lembrar aqui que é uma passagem onde Jesus vai com os seus discípulos uma primeira viagem à cidade de Nazaré e lá quando eles chegam são muito mal recebidos e há um conflito muito difícil entre os apóstolos de Jesus e os doutores da lei e outros que os cercavam e que eram contra o trabalho de Jesus naquele momento então muitas palavras ásperas chegaram a ser trocadas entre Felipe Pedro André Simão Levi e esses doutores da lei e Tiago se aborrecia com os companheiros porque ele achava que essa não era uma atitude correta e aí Jesus vendo a situação ele pede a todos que retornem e ele se vive e diz vamos voltar e a primeira lição que nós encontramos nesse trabalho é que alguns a maioria dos companheiros não entendem a posição de Jesus a gente lembra de um passado em que pedir perdão era um ato de covardia e que as desavenças os conflitos muitas das vezes eram resolvidos de uma maneira cruel através de processos dolorosos e isso vem até hoje nós nós acumulamos em nós a humanidade traz isso e é por isso que muitas das vezes nós nos exaltamos nós perdemos a paciência porque ainda não temos esse uns mais graves outros menos graves e é por isso nós encontramos na humanidade ainda hoje muita violência e os companheiros não entendem porque naquela época o combate era uma coisa muito natural ninguém levava desaforo para casa eu alguns anos atrás visitando a cidade de Olinda com o companheiro do nosso trabalho nós encontramos dois garotos brigando na rua dois pequeninhos cinco anos de idade e alguém gritou para ele dou cinco reais para quem ganha a briga é uma cultura e essa cultura leva muito tempo para ela ser disseminada e aí Jesus vai embora volta alguns o acompanham outros não e aí dois dias depois naquela calvaria Jesus sempre procurava se reunir com os seus apóstolos comentando as situações e aí Pedro e Felipe vão até Jesus e achando que tinham feito a melhor coisa do mundo pois quem estava defendendo Jesus ele diz olha nós reagimos prontamente aquelas insinuações de serra de satanás etc que fizeram contra ti revidamos os ataques com a maior força nas nossas pessoas e aí Jesus calmamente diz assim é acaso podemos colher ruas nos perros essa foi a pergunta a gente sabe que nos espinheiros nós encontramos outras nos espinheiros nós vamos encontrar espinhas e aí ele traz a questão do plantio da colheita porque tudo aquilo que nós semeamos nós vamos receber de volta então é importante a gente semear sempre coisas boas para que a gente receba de volta coisas boas a gente colhe do que plantamos e muitas das vezes o arrependimento vem depois e aí Jesus dá aquela lição de moral dizendo que de maneira alguma não iria entrar em confronto com ninguém a melhor resposta que eles poderiam dar era o próprio trabalho e naquela condição ninguém tem condições de fazer um bom trabalho nós não podemos colher bons frutos em árvores que nós sabemos que não dá bons frutos e se nós não podemos escolher bons frutos é perda de tempo e às vezes nós entramos em conflitos por pequeninas coisas tentando mostrar que a nossa ideia que o nosso pensamento é melhor que a nossa posição é melhor que o nosso ponto de vista é melhor é uma discussão que não leva a nada que reduz a possibilidade nossa de implantar alguma coisa seja na família seja seja na casa espírita seja no trabalho profissional seja onde for mas aí o Felipe foi o mais mestre falavam mal de voz falavam muito mal de voz e aí ele diz Felipe você conhece algum iniciário de Deus que tenha sido bem apreciado no seu tempo né todos os portadores das verdades foram maltratados foram ignorados no seu tempo conhece algum que tenha sido bem tratado Felipe não será a vaidade nossa exigir que toda a gente tenha na nossa personalidade elevado o conceito não será a vaidade e olha que ele não será a vaidade de você não não será a nossa vaidade ele se coloca porque nem ele se colocava como perfeito ele perfeito é o meu pai na perfeição está o meu pai e a gente encontra na humanidade pessoas que se acham perfeitas né e ele diz nas ilusões que as criaturas da terra inventaram para a nossa própria vida nem sempre constituem bom atestado na nossa conduta o falarem todos bem de nós indistintamente agradar a todos é marchar pelo caminho largo onde as mentiras da convenção vivemos no mundo um campeonato de mentiras vivemos no mundo um campeonato de sensações de sensatez onde muitos criam os seus próprios castelos e vivem na ilusão da vida e a gente precisa refletir porque nós estamos a tarefa que nós precisamos colocar a tarefa acima de qualquer coisa e por vezes às vezes é natural que a gente desagrade a um ou outro porque ele diz muitas das vezes nós desagradamos até os mesquinhos interesses humanos e aí precisamos ficar atentos a quem nós estamos seguindo hoje a gente vive um momento muito difícil para nós e a gente não sabe onde está a verdade muitas vezes mas nós temos um roteiro certo a seguir que é a codificação que é tudo aquilo que Jesus deixou para nós e que hoje está sendo relembrado pelo esforço e cansado desses companheiros que nos acompanham que são os mensageiros de Jesus a cada momento nos trazendo novas lições então nessa circunstância convém que se diga a verdade de ser porém também é imprecedível que isso se perca tempo o tempo é valoroso para nós cada minuto é importante para nós nós temos uma série de lições que precisam do tempo para ser existado e nós não podemos perder porque a cada momento que nós perdemos nós vamos ter que recuperar no futuro e aí é mais tempo que nós teremos para chegar a esse mundo de regeneração a felicidade que nós tantos almejamos e uma outra lição também que eu achei muito importante só um minutinho Felipe ele vira para Jesus e diz mas senhor alguns companheiros da nossa equipe de trabalho também revelaram um comportamento insuportável uns me acusaram de brigar outros de desordeiro outros disseram que eu não estava entendendo nada desses ensinamentos se os próprios irmãos da comunidade apresentam essas falhas como há de ser o futuro do Evangelho interessante né essa pergunta e aí Jesus disse Felipe essa pergunta cada um deve responder daí ele não entra no mérito daquilo que cada um está fazendo porque nós temos uma coisa chamada consciência e nós temos o dever de saber realmente o que nós estamos fazendo se nós estamos realmente fazendo o melhor se nós estamos caminhando de acordo com o nosso propósito com o propósito que a doutrina nos traz de trabalho ou se nós estamos perdendo tempo e ele diz mas com respeito a comunidade Felipe pelo que me compete clarecer eu vou lhe perguntar já edificaste o reino de Deus no íntimo do seu coração? é uma pergunta difícil e aí Felipe se engenha não senhor é verdade que ainda não e aí ele diz bom dentro dessa realidade Felipe você pode observar que se o colégio fosse constituído de irmãos perfeitos teria deixado de ser irrepreensível pela adesão de um amigo que ainda não houvesse conquistado a divina edificação se nosso grupo de trabalho fosse perfeito a qualquer um que chegasse numa condição inferior o grupo já perderia a condição de perfeito e na verdade nós não temos ninguém perfeito na terra Kardec diz no máximo podemos nos considerar bons perfeitos não então em cada grupo de trabalho na família aonde quer que nós estejamos nós não vamos encontrar grupo perfeito porque se nós encontramos um grupo perfeito qual é o mérito do nosso trabalho? o que nós vamos aprender? nós temos que aprender a paciência se só as pessoas são perfeitas então temos como exercitar a paciência se nós temos que aprender a tolerância se as pessoas são perfeitas não temos como exercitar a tolerância então essas diferenças cada um traz justamente para poder fazer o seu exercício é a parábola do joio e do trigo onde Jesus deixa os dois crescerem juntos porque nós precisamos daqueles que estão à nossa frente para a nossa evolução mas precisamos aprender com aqueles que estão atrás e ajudá-los para que eles possam um dia chegar na mesma condição que nós chegamos esse é o nosso dever na casa espírita na família no trabalho profissional em qualquer lugar se nos labores da vida de ser um companheiro não parece insuportável é possível que também algumas vezes sejamos assim nós não sabemos porque muitas das vezes nós não nos avaliamos mas é possível que algum companheiro também pense a mesma coisa de nós então Felipe nós temos que perdoar os adversários as diferenças do ponto de vista trabalhar para o bem daqueles que são contrários daqueles que são nossos inimigos e auxiliar aqueles que zonam na nossa fé do nosso proceder do nosso caminhar mas o que é indispensável de Jesus é nunca perdermos de vista do nosso próprio trabalho e as vezes preocupados tanto com o outro nós esquecemos das nossas tarefas nós perdemos o fio da meada nos perturbamos e as vezes deixamos de fazer aquilo que deve ser feito fazer a coisa certa corretamente esquece o mal Felipe e trabalha pelo bem essa é a recomendação a paz a paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender para bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado foi então que Simão Peixe fez aquela grande pergunta que nós conhecemos senhor quantas vezes pecará meu irmão contra mim que eu irei lhe perdoar será até sete vezes não não te digo até sete vezes mas até setenta vezes sete ou seja o perdão é algo que está sempre condicionado a nossa vontade ao nosso dia a dia ao nosso comportamento sempre que necessário a todo momento sempre nós precisamos ter essa condição não foi esse o exemplo que Jesus nos deu ninguém melhor do que ele passou pela dificuldade da cruz e mesmo na cruz com toda a dor com todo o sofrimento ele nos disse pai perdoa-se porque não sabe o que faz e muitos de nós muitas das vezes não sabemos o que fazemos e o que fazemos por isso nós estamos ainda nessa escola caminhando exercitando daí a importância da reconciliação ele diz quando ensinei que cada homem deve conciliar-se de pressa com seu adversário busquei-se alientar que ninguém pode ir a Deus com um sentimento de ódio no coração e é verdade se a gente quer o reino de céus se a gente quer as mudanças nós só podemos fazê-las só entramos pela porta estreita quando essa condição estiver satisfeita ninguém pode ir a Deus uma pequena pequeno ódio qualquer coisa mínimo impossível a gente precisa ter realmente resolvido todas essas dificuldades para poder merecer uma condição melhor nosso tempo está terminando eu só vou trazer aqui uma coisa que é fundamental que é uma orientação de André Luiz que ele nos traz no livro dicionário da luz quando ele fala da reencarnação dos seus imundos e aí nós vamos entender melhor a questão da prisão aqui ficaremos na prisão até o último sentimento é ele que diz reconciliarmos mais depressa com o seu adversário enquanto está escurei na prisão digo-vos de verdade que daí não saireis enquanto não houver pago o último sentimento e aqui ele traz a reencarnação de Sejimundo que no passado numa relação com Adelino e com a Raquel eles formam um triângulo amoroso e Sejimundo acaba num duelo com Adelino tirando a vida de Adelino e Raquel segue o caminho da prostituição já lá no mundo espiritual o Sejimundo já se transforma e começa a ter sobre a sua responsabilidade um trabalho fraterno um trabalho de caridade ele tem um grupo de trabalho que ele coordena que ele faz esse trabalho mas ele é obrigado a retornar e aí a espiritualidade então prepara o seu retorno junto a Raquel e junto a Adelino quando Raquel e Adelino casam formam uma família Sejimundo será então o segundo filho de Adelino mas Adelino reluta em receber Sejimundo pela preocupação do passado então durante o sono Alexandre traz Adelino e Sejimundo para a conversa e ele diz assim a Adelino é assim que você recebe seu irmão infeliz é assim que te portas ante o Tejigno Supremo onde pudeste a noção de solidariedade humana porque é fugir aos mais infortunados da sorte contempo o pobrezinho que te pede socorro observa-lhe o estado de humilhação e necessidade imagina-te na posição dele e reflete não te doiria a indiferença dos outros não te dilaceria a alma a crueldal de alheia onde a misericórdia Adelino então emocionado estende a mão e aperta a mão de Sejimundo e Sejimundo diz perdoa meu irmão que Deus e que possa recompensar por esse erro e aí Sejimundo então vai renascer naquela família e é importante o que Adelino o que Sejimundo traz pra nós ele explica a Alexandre por que da oportunidade ele diz Alexandre você sabe que empreendi pequena obra de socorro no plano espiritual não está acabado e eu tenho o dever e a responsabilidade de voltar e cuidar disso entretanto reconheci que para seguir além precisava reconciliar-me com a própria consciência então a prisão muitas das vezes é a nossa próxima própria consciência nós não conseguimos ir além ir além se a gente não tiver resolvido todo o nosso passado buscando os adversários no outro tempo a fim de resgatar minhas faltas foi por isso que insisti tanto na minha volta como eu poderia conduzir os outros no trabalho que eu realizizo na conversão espiritual diante diante do ensinamento do Cristo sem haver pago as minhas próprias dívidas daí a importância da gente se reconciliar daí a importância da gente a cada dia ir exercitando essas lições para o nosso bem que Jesus ilumine ampare a todos nesse momento difícil e eu vou só ler aqui uma passagem de Emmanuel para encerrar ele diz o seguinte voltando a questão 57 se desejas pois servir com o Senhor Jesus pede a ele te liberte do mal mas que não te afaste dos lugares de luta a fim de que aprendas em companhia dele a cooperar na execução da vontade celeste como e onde for necessário porque ele é o nosso coordenador espiritual e ele aqui estará e nós precisamos estar com ele então nós precisamos enfrentar o dia a dia as lutas as provações pedindo ao Pai que nos afaste do mal através do nosso trabalho mas que não nos faça faça sair do mundo fugir das dificuldades que Jesus ilumine ampare a todos vocês que esse momento seja um momento de misericórdia para toda a humanidade Senhor para aqueles que estão sofrendo ao partir para o mundo espiritual muitas das vezes em dificuldade para aqueles que estão deixando seus parentes seus amigos seus amores Senhor que esses companheiros espirituais possam dar presentes nos hospitais nas enfermarias cuidando dos médicos incluindo e dirigindo os enfermeiros os auxiliares Senhor para que a gente possa realmente transpor mais essa tempestade que Jesus ilumine amare a todos muito obrigado pela oportunidade graças a Deus para que a gente que o que a gente quer é e que a gente que a gente